Bem, voltamos conversando com a Simoni Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! E bom dia a todos! Vamos ao nosso giro de notícias que começa hoje pelo centro-oeste de Minas. Um passageiro de um ônibus de 37 anos e com deficiência visual foi preso após desembarcar na rodoviária de Divinópolis com três malas cheias de mercadorias contrabandeadas. A polícia militar também prendeu outro homem de 40 anos recebendo os produtos. Ambos podem responder pelos crimes de contrabando e descaminho. O suspeito desembarcou do ônibus que saiu de Nova Serrana. Após retirar as malas do bagageiros, ele as repassou ao condutor de um veículo de 40 anos. Ambos foram abordados e presos pela PM. No interior das bagagens, tinha diversos equipamentos eletrônicos, como celulares, além de perfumes e cartelas de medicamentos, todos sem nota fiscal. O passageiro relatou que faz com frequência o transporte desses materiais e que é pago para buscar os eletrônicos na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Um grave acidente foi registrado na ponte do ABC, em Formiga. Um veículo de passeio capotou no local, ficando de rodas para cima. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer a condutora do veículo, que, segundo informações colhidas no local, sofreu um mau súbito. A mulher foi socorrida apenas confusa e encaminhada para a unidade de pronto atendimento de Formiga. Uma quadrilha que aplicava golpes em plataformas de compra e venda na internet em municípios na divisa dos estados de Minas e São Paulo, foi presa na rodovia MG 050, em São Sebastião do Paraíso. Foram presos cinco jovens com idades entre 20 e 24 anos e apreendidos 11 notebooks, 6 telefones celulares e 15 chips para celular. Três dos jovens estavam em veículo de cor preta e os outros dois estavam em uma motocicleta de cor vermelha. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os dois veículos trafegavam no sentido da zona rural em direção a Ribeirão Preto. Questionados sobre os aparelhos, os jovens entraram em contradição e, segundo a polícia, confessaram que todos eles usavam os equipamentos para aplicar golpes em plataformas de compra e venda na internet. Os jovens foram presos e encaminhados juntamente com os aparelhos apreendidos para a delegacia da Polícia Civil em Paraíso. Em Ibiraci, quatro homens armados renderam produtores de café e roubaram cerca de 100 sacas de café. Uma das vítimas foi amarrada e a outra foi obrigada a carregar os sacos de café em uma caminhonete. Os criminosos fizeram três viagens para levar a carga. Segundo o relatório feito pelas vítimas aos policiais, os ladrões chegaram ao local, que fica a cerca de 18 quilômetros da cidade, em uma caminhonete Hilux de cor prata com placas de franca. O veículo foi utilizado para transportar as sacas de café limpo em três viagens e os criminosos também roubaram o carro de uma das vítimas, joias no valor de 10 mil reais e um notebook. Os criminosos ainda não foram encontrados. Encerramos nosso giro informando que produtores rurais têm até esta quarta-feira 31 para fazer a pré-inscrição no concurso Cachaças Mineiras 2024, primeiro concurso de avaliação da qualidade das cachaças de alambique e aguardentes de cana mineiras. Os participantes devem preencher o formulário disponível no regulamento do concurso e entregá-lo no escritório da EMATER do seu município. O regulamento e o formulário de inscrição podem ser acessados no site da EMATER-MG. As inscrições são gratuitas. Após a avaliação da ficha de pré-inscrição pela comissão organizadora, os produtores aprovados serão notificados pela EMATER-MG e terão até o dia 9 de agosto para enviar a cópia dos documentos obrigatórios e as amostras concorrentes para o endereço em Belo Horizonte indicado no regulamento do concurso. Podem participar do concurso produtores engarrafadores e padronizadores engarrafadores que tenham estabelecimentos de bebidas em território mineiro devidamente registrados junto ao Ministério de Agricultura com as denominações Cachaça de Alambique e Água Ardente de Cana. O concurso possui 10 categorias. Cada participante poderá realizar até duas inscrições, mas apenas uma inscrição por categoria. A divulgação dos vencedores será em novembro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone DDD 31 3349 8120 ou pelo e-mail cachaçasmineiras.emater.mg.gov.br Simone Oliveira para o Jornal da Onda.